E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homem Invocado com mais um vídeo de Warface, top 5 da semana, conta com os melhores players escolhidos pela nossa equipe. Você quer fazer parte disso? Envie o vídeo para o YouTube e mande o link para a page do canal. Sem mais embromation, Música Início da rodada! Devo proteger dois, tá bom? Vem comigo! Fudeu, não tô com você. Ah mano, me caga! Ali, ali, eu não estava mirando, parecia um monte de estava mirando. Vai no Celta, vai no Celta, vai. Mais um. Mais um. Celta, ainda. Ainda. Cara, é muito bot. Aí, ó. Ainda. Ainda. Ainda vai dar res naquele que tu matou na três caixas. Aí. Ah não. Meu Deus! Aí! Aí! Liga! Aí! 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 här! Aí! caiu mais um ai meu deus seu corre 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 ai mano eu sou hard to die mano hard to die hard to die que bom o cara não me fiz errei feio escorregou ai parça chão ta liso né escorregou também né parça chão ta liso né errei esse tiro não vou errar esse tiro de novo vai vazar uma vaga vai vazar uma vaga vai vazar uma vaga vai vazar uma vaga ah consegui matar mano nossa que sofrência mano matei mais um aqui nossa 3 eliminações seguidas que que é isso meu vó caro vai pra você esse vídeo meu querido top 10 do top 5 nossa bicho que que é isso mano 15 eliminações seguidas ai não e nós ficamos com mais um top 5 da semana não esqueça de se inscrever nos parceiros e da aquele like para divulgar esse vídeo e aí e aí e aí